Olá, eu sou a Cíntia do Viaje 24 Horas e nós estamos em Jericoacoara, no Ceará. E hoje é o nosso primeiro dia de passeio aqui. A gente chegou ontem à tarde, descansamos um pouquinho e hoje a gente está saindo já para fazer o passeio oeste, do lado oeste de Jericoacoara. Vamos lá então, vou mostrar aqui para vocês. Estamos agora aqui na nossa primeira parte, parada do passeio. E a gente vai entrar agora num barco, numa canoa, para ver os cavalos marinhos. Talvez a gente consiga ver, talvez não. Antigamente eles colocavam um potinho de vidro para ver, mas agora não pode mais porque estava matando muitos cavalos, estressando. Então a gente vai ter que tentar ver mesmo na água. Vamos lá então. Aqui já é Camocinho o nome da cidade? Onde nós estávamos aqui é Camocinho, agora vamos passar para o Parque Nacional de Jericoacoara. Jijoca de Jericoacoara. Certo. Onde fica Marisais já é Parque Nacional. Beleza. Então a gente saiu de Jijoca. Não, de Camocinho. Tá, mas quando a gente sai lá da... É, sai de Jijoca. Aí depois quando atravessa a balsa... Já é Camocinho. Camocinho, agora é o Parque Nacional. É, para dentro do Parque Nacional aqui. Isso aí. São da... Essas aves tudo é Manguizais. Aqui dá uns 20 quilômetros de Manguizais. Então nós estamos entrando no Parque Nacional de... De Jijoca. De Jijoca. Olha, está de frente, né? Quanto... Ah não, está de pé, está deitadinho. Fica bem da cor da... Bem da raiz, né? Segura aí, pessoal. O cacau da dêem, a maré não... De chico ele, né? Como? Isso é uma catau da dêem, a maré, né? Ela não é cacau da maré próprio. Missão cumprida. Vimos dois cavalos marinhos. É. Ele fica bem da cor da raiz ali, do Manguizais. Para se camuflar, então tem que ter o olho treinado. Nós agora estamos aqui no Manguiz seco, que é um lugar que a gente para uns 20 minutinhos para fazer umas fotos aqui com um cenário bem pitoresco. Vamos lá. Paramos agora com esquibunda. Desce aqui, que sobe depois, como a menina está subindo ali. A gente, eu acho que vai passar esse aqui. Vamos para a próxima parada que tem um... É Toboágua? Toboágua. Toboágua e Tirolesa. Toboágua e Tirolesa. Eu acho que a gente vai fazer esse próximo aí. Eu acho que a gente vai fazer esse aqui. Segura, tia! Chegamos no tomo água. Tem que subir, tem que erguer aqui? Levanta a frente. Cotovelos senta perto, patroa. Isso. Aí quando você tiver pronto, você me abri. Nós estamos aqui em Lagoa Grande agora. Mais uma parada que a gente fez do nosso passeio aqui na costa oeste de Iripaquara. E agora esse é o momento que a gente parou pra tomar uma cerveja. Tomar uma cerveja, descansar. E olha só como são as mesinhas aqui. É tudo com o pé na Lagoa. Fala, amiga. Vou te filmar aqui. Oi! Tudo é maravilhoso. É mais maravilhoso conhecer essas pessoas, né? É muito bom quando a gente chega no local e conhece muitas pessoas boas, muitas pessoas carinhosas. E quando a gente faz aventura juntos, é melhor. Melhor ainda! Isso aí! Isso aí! Eu sou de azul na calça. A aventura da gente dessa. Já fizemos amizade, já descemos de tobogã. E é isso aí. Agora a gente parou pra tomar uma geladinha. Uma geladinha! Todo mundo é filho de Deus! É o direito da gente! É isso aí! Estamos saindo aqui de Lagoa Grande, então... Vamos lá ao nosso hotel em Jericoacoara. Essa é a nossa última parada. Então agora a gente vai voltar pra Hilux, que é essa aqui que o Thiago tá ali, ó. Não é essa? É aquela. Tá. Enfim, essa é a Hilux. E a gente passou um tempo aqui, foi super legal. Fizemos novos amigos. E é isso, gente. Gente, esse é o passeio do lado oeste de Jericoacoara. Super recomendo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Galera, chegamos aqui pra ver o pôr do sol Aqui em Jericoacoara, aqui nas margens da praia E tem uma galera, gente Só curte E tem uma galera, gente Tchau